Bora lá, meninos! Vão se esconder que eu vou começar a contar, hein? Que show! Eu já até sei aonde eu vou me esconder, hein? Eu também! Já percebi que aqui nesse sítio tem vários esconderijos top, mano! O seu eu já sei aonde é, Samuca! Será? Você vai ver! Bora! Vão se esconder que eu vou começar a contar! Bora! Pernas pra que te quero! Vai te se esconder bem escondido! Ah, mas eu não tô acreditando que essas crianças estão brincando lá fora! Eu já avisei que o fazendeiro fantasma pode estar solta por aí! Espera aí! Lá vou eu! Duvido que ela vai conseguir me achar aqui! Eita! Crianças invadindo a minha fazenda! É hora de atacar! Menina do céu! O que vocês acham que estão fazendo? Ô, gente, mamãe! A gente tá brincando de esconde-esconde! Eu já avisei que o fazendeiro fantasma pode estar solta por aí! Chama logo seus irmãos antes que o pior aconteça! Ô, garoto! Sua sorte é que durante a noite eu não posso te atacar! Mas deixa o dia amanhecer pra você! Ai, meu Deus do céu! Galerinha, sabe me dizer se eu estou correndo algum tipo de perigo? Se sim, deixa muitos likes e comenta, por favor! Ai, eu não tô acreditando que passei a noite inteira nessa floresta perigosa! Ei, amiguinho! É melhor você se esconder! Hã? Quem foi que falou comigo? Aqui, dentro do celeiro! Ô, gente! Cachorrinho lindo! Foi você que falou comigo? Eu mesmo! Você precisa se esconder antes que o fazendeiro fantasma te pegue! Ai, meu Deus do céu! E você sabe me dizer aonde é que ele está? Bem perto! A essa hora, ele já deve ter se transformado em humano! Cuidado! Se eu acho que ele está bem ali na frente! Agora que o dia amanheceu, é hora de caçar crianças pra minha panela! Ai, meu Deus do céu! Vou me esconder por aqui porque eu tô me cagando de medo! Vem a cama, meu amiguinho! Eu vou te ajudar! E aí, maninha! Você viu o Biel por aí? Pior que não! Desde ontem que ele tá sumido por aí! Será que ele ainda tá vivo? Ou o fazendeiro fantasma pegou ele? Eita, maninha! Agora você me deixou preocupado! Galerinha, sabe nos dizer se o Biel está bem? Se sim, deixa muitos likes e bastante corações vermelhos, por favor! Ai, meu Deus! Amiguinho, eu preciso dar um jeito de encontrar a minha família! Eles devem estar muito preocupados comigo! E estão mesmo! Eu consigo sentir o cheiro de medo à distância! Você precisa correr, amiguinho! Eu sei! Mas como vou fazer isso sem que o fazendeiro me pegue? Fica tranquilo! Eu tenho um plano que vai te ajudar! Maravilha, amiguinho! Me conta aí qual é o seu plano! Senta aqui que eu vou te contar! Certo! Um garoto de cabelo colorido por aqui! Vamos ver se a carne dele é boa pra comer! Ops! Hã? Quem está aí? Ai, que raiva! Agora eu preciso me fingir de bonzinho pra enganar esse garoto! Ei! Eu tô vendo que tem alguém aí atrás da coluna! Aparece agora ou eu vou tacar essa pedra! Não precisa disso, meu amiguinho! Saquia! Tenha calma! Eu sou do bem! Ah, sei! E quem me garante que o senhor não é o fazendeiro fantasma, hein? Jamais! E outra! Esse negócio de fazendeiro fantasma é tudo mentira! Pode confiar em mim! Galerinha, sabe me dizer se ele é o fazendeiro fantasma? Se sim, deixa muitos likes e bastante corações vermelhos, por favor! Eu te pego, garoto! É, garoto! Bobe ou dançou! Agora só faltam duas crianças! Ai, não! Bielzinho! Eu tenho uma péssima notícia pra te contar! Péssima notícia? Como assim, amizinho? Eu estou sentindo um cheiro estranho! E só de pensar já dói até o meu coração! Misericórdia, amiguinho! Explica isso direito! Sinto muito em te dizer isso! Mas o seu irmão Sabuca acaba de perder a vida! Não! Não pode ser! Não pode ser! Você tem certeza de que é o meu irmão? É o que parece! Ai, meu Deus! Você precisa correr até a casa abandonada pra ter certeza se é ele! Ok! Eu vou agora mesmo! Sabuca, meu irmão! Aguenta firme! Esse fazendeiro vai ter o que merece! Opa! Hora de pegar uma garota agora! Essa vai ser fácil, fácil! Ai, por que eu esqueci o meu anel em casa? Como é que eu vou saber se eu estou correndo algum tipo de perigo? Já sei! Galerinha, sabe me dizer se eu estou correndo algum tipo de perigo? Se sim, deixa muitos likes e bastante corações vermelhos, por favor! Ai, meu Deus! Não pode ser! Não! Não pode ser! Não! 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 Deus! Por que isso foi acontecer? Com meu irmão, senhor? Por que? Biel, meu filho, tenha calma! O seu irmão Samuca já está a caminho do céu! Oh, meu Deus! Mas eu preciso do meu irmão aqui comigo do meu lado! Imagina como a minha mãe vai ficar quando eu saber que ele morreu! Tenha calma, meu filho! Apenas confie em mim! Tem alguma coisa estranha acontecendo! Eu só não sei o que é! Hora de se encontrar com seu irmão, garoto! Ei! Não ouse em tocar nela! Quem foi que falou comigo? O grande eu sou! Acabou! Suma desse lugar e não volte nunca mais! Ok! Farei isso agora mesmo! Nossa! Eu estou sentindo uma paz agora! Samuel, meu filho! Você está no céu! Senhor! Não me leva mal! Mas isso quer dizer que eu morri? Infelizmente sim! Mas tenha calma! Galerinha! Se vocês querem que ele volte pra sua família, deixe muitos likes e comente! Amém! Samuca, meu irmão! Volte à vida, por favor! E então, Deus, eu vou ficar aqui no céu ou voltarei pra minha família? A galerinha votou e pediu pra que você voltasse, meu filho! Então, é hora de acordar! Acordar? Como assim, senhor? Você já vai entender! Samuca, meu irmão! Se você voltar à vida, eu prometo que te pago todo o dinheiro que estou te devendo, que tal? Gabriel do céu! O que aconteceu com o Samuca? Parece que ele morreu, minha irmã! Morreu? Não é possível! Samuca, meu irmão, acorda agora! Ai, meu Deus do céu! Isso não pode ser verdade! Samuca, meu irmão, por favor, acorda! Eu acho que ele se foi de vez, minha irmã! Vamos ter que dar a péssima notícia pra mamãe! O pior é que todo mundo vai acabar levando uma surra! É o quê? Prefiro acordar do que levar uma surra! Ai, graças a Deus ele tá vivo! Vivinho da Silva! Graças a Deus e a galerinha! Gente, dessa vez quem merece muitos likes são vocês! Então, deixa bastante likes e muitos corações vermelhos, por favor! Obrigado por me fazer voltar a ver! Falou em apanhar e acordou rapidinho, né?